Eikido. Meu bem, você está falando de quê? Eu só queria dizer que eu amo vocês, mãe e pai. Filha. E eu quero agradecer pelos milhões de beijos que eu ainda sinto no meu rosto. Eu te amo, mãe. Também te amo, minha filha. Mais do que tudo nesse mundo. Quanto foi que sobrou? Uns 500 gramas. E quanto tempo meu corpo vai levar para eliminar o que saiu? Para responder, preciso saber o que é. Posso? Vai lá. CPH4. Fala para mim o que é. Mulheres grávidas produzem CPH4 na sexta semana de gravidez. Em quantidades mínimas. Para o bebê, tem a força de uma bomba atômica. É o que dá ao feto a energia necessária para formar todos os ossos do corpo. Soube que estavam tentando criar uma versão sintética. Não sabia que tinham conseguido. Se for realmente CPH4, nessa quantidade, estou surpreso que ainda esteja viva. Por pouco tempo. Uma vez que você descobriu, que é um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Se for realmente... Uma vez que três meses. Uma vez que tem só uma espécie, que era trapé. Me salva. Uma vez que tem uma espécie de uma espécie, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O aprendizado é sempre um processo doloroso. Como quando você é criança e os ossos doem porque estão crescendo. Acredita que lembra do som dos meus ossos crescendo? Um ranger debaixo da pele. Agora tudo é diferente.